No momento que o ser humano conseguir manter amor por si mesmo, incondicional, eu falo este amor incondicional é alguém que não precisa provar nada para ninguém nem para si mesmo, ele é. Ele não vai viver no estado de ser e de estar, ele vai viver, não é? Ele não vai sobreviver apenas sendo hoje algo, sendo amanhã, outrora, outra coisa. Ele apenas é. E este é, é a paz de espírito. E a paz de espírito, para quem acredita em reencarnação em várias vidas, não é alcançada pelo metratom que se encontra em dimensões imensuráveis ou imagináveis. É encontrada muitas vezes pelo aquele que mora embaixo da ponte, mas se ama. Não é o que reflete do corpo sujo ou talvez da carne fétida, mas sim para ele mesmo, do senso perfumado de ter afeto pela sua vida. E a postura que ele faz, que machuca a sociedade, se assim machuca, é sinônimo que aqueles que olham não fazem nada, nem para si mesmo e nem muito menos para ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí